E analgésicos, mesmo receitados por médicos, devem ser tomados com moderação. Pois é, o uso prolongado causa dependência e vários problemas de saúde. Às vezes, até piores do que aqueles que estão sendo tratados. Para comprar analgésicos fortes para a dor, como o cloridrato de tramadol, é preciso ter receita. Mas tem quem tente conseguir sem. A Quênia, que é farmacêutica, sabe bem disso. A maioria das pessoas, no caso, que vem procurando esse tipo de medicação, no caso, sem receita, é porque não entende a gravidade, no caso, do medicamento. Que o medicamento pode causar dependência, que ele pode ser viciante. Então, como o medicamento deu uma questão de alívio, de satisfação em questão de dor, muitas vezes igual a morfina, o tramadol, então eles vêm achando que é um medicamento normal, que pode se comprar sem receita, sem prescrição médica. Mas em muitas farmácias pequenas e até mesmo pela internet, várias pessoas conseguem ter acesso a estas substâncias. É por isso que tanto os médicos quanto os farmacêuticos alertam para o uso indiscriminado de medicamentos e a automedicação. Isso pode fazer que uma doença que já existe, piore ou até mesmo que novas surjam. Taquicardia, alterações do humor, insônia, transtornos depressivos, ideação suicida, alterações do hábito intestinal, como prisão de ventre ou diarreia. Os chamados analgésicos opioides, com substâncias como tramadol, muito usado para dores articulares, coluna, a morfina em pacientes com câncer e até mesmo o citrato de fentanila, que é usado durante o período de anestesia, podem até trazer um alívio rápido. Só que a sensação de bem-estar pode causar dependência e até viciar. A pessoa quer cada vez mais e aí o organismo não consegue produzir a quantidade ideal de endorfina, o hormônio responsável pela alegria. Normalmente, quando o paciente desenvolve uma dependência a nível mais grave, ele não consegue realizar mais nada no dia dele, das suas atividades laborais, vamos dizer. Coisas simples, como tomar banho, como fazer uma comida, já são difíceis para essa pessoa que desenvolveu uma dependência mais grave. Muitas vezes, a dependência acontece quando o paciente sai da UTI. O paciente desenvolve uma desregulação a nível de receptor e ele faz um desequilíbrio de endorfina no organismo. Então, ele sai da UTI desregulado e com crises de abstinência, com problemas de humor, devido ao uso contínuo dos opióides. Algumas pessoas adquirem a dependência durante tratamentos, como quem sofre um acidente, por exemplo. Foi isso que aconteceu com o Pedro. Eu comecei usando 10 miligramas e no final do dia antes da cirurgia, eu já estava usando 150 miligramas de morfina. Fora metadona, melcuscodona. Para quem está dependente ou viciado, este médico diz que tem um tratamento feito em um hospital de Goiânia com sucesso. Um procedimento realizado em UTI. Nós conseguimos fazer uma regulação neuroacelerada no paciente. O que significa isso? A gente consegue tratar a raiz do problema. A gente vai lá com medicações dentro da UTI. Dessa forma, nós fazemos a regulação neuroacelerada, que é colocar exatamente o número de receptor com a quantidade de endorfina que o corpo produz. Assim, o paciente não vai ter mais crise de abstinência e está livre da dependência. Por isso, é preciso entender os riscos dos analgésicos, digamos, mais fortes ou potentes. Vale lembrar que a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose e a quantidade de vezes que se usa. Geralmente, começam com prescrições de opioides orais. Só que com o tempo, devido à desregulação, o paciente passa a usar os injetáveis. E aí ele começa a ter mais crise de abstinência e a crise é tão forte que ele não consegue ficar sem usar. Mesmo sem querer usar, ele vai acabar usando o medicamento, o que pode levar à morte do paciente, porque essas drogas deprimem o centro respiratório. É difícil demais de evitar, né? Porque dor é a pior coisa do mundo. Agora, não é à toa que drogaria chama drogaria. É um lugar de drogas. Dependendo da dose, é um veneno. É isso, foi isso que a Rivana falou, inclusive, né? Eu sou daquelas que só tomam remédio também em último caso, precisar só se precisar mesmo.